Mais um sucesso de Nércio Oliver, esse é pra tocar nos paredões Ela ligou pra amiga e pediu meu whatsapp Me mandou mensagem, te ligo aí, eu respondi pra ela Não liga não, não liga não, mas na localização Quando eu localizei ela tava no paredão Balançando a raba, descendo até o chão Aí o pai não aguenta, aí o pai não aguenta e dá vontade de pegar E ná-ná-ná ná-ná ná-ná, e pá-pá-pá-pá-pá, Pra tu tomar varada ela vai se apaixonar Pra tu tomar varada ela vai se apaixonar E agora pra cantar comigo, meu amigo Marcos Júnior! Essa já é sucesso nessa, o Oliver É da pegada do piseiro Ela ligou pra amiga e pediu meu WhatsApp Me mandou mensagem, te ligo aí Eu respondi pra ela Não liga não, não liga não Manda localização Quando eu localizei ela tava no paredão Balançando a raba, descendo até o chão Quando eu localizei